Se andas atento ao programa, sabes que promover youtubers fixe é a nossa cena. Por isso, hoje, temos connosco a rapariga dos saltos. Olá. Olá. Muito bem-vinda. Obrigada. Deixa-me agradecer desde já pela hashtag. Está a bombar. O hashtag está a bombar. Está a bombar. Portanto, RDS no CCLStars. Exatamente. Muito obrigado por isso. Derrubaste o protagonismo à nossa hashtag, mas criaste tudo na que está. Assim que vi a vossa, foi logo ao Snapchat. Pessoal, bora lá invadir. Boa, boa, boa. Olha, esse é um dos trabalhos de um youtuber, é também estar sempre ativo nas outras redes sociais. Sim, completamente importante. No Snapchat, nós estamos a mostrar a nossa vida à vida. No YouTube, só publica dois vídeos por semana. Tu dizes muito o Snapchat. Sim. Agora, vamos fazer já. Ah, está ali o telemóvel. Bora, bora fazer coisas. Era já no Snapchat. Era já no Snapchat. Eu vou fazer no Mentions e tu fazes no Snapchat. Pode ser? O que é que é o... Ok. Bora lá. Ai, eu em direto. Eu também gosto disso. O Mentions é o direto do... Então, interrompida porquê? Mas tu fazes no Snapchat, não. Peraí, olha o meu Snapchat. Snapchat. Ah, eu não quero aparecer, eu estou ouvindo. Não, estás linda então. Eu estou com o amarelo. Olha o teu telefone. Já estou em direto. Ai, já está aqui o meu telefone, ok. Tu vais no Snapchat, eu estou no Mentions. Já está? Tu andás no Mentions, espera aí, espera aí. É só para dizer a todas as pessoas que estão no Facebook neste momento que podem ver-nos em direto. Porque nós estamos no direto. É no 9. Esta é a Rapariga dos Saltos e esta é Inês que eu maquilhei. Não está linda? Não está linda. Inês, mostra a carinha, se faz favor. O teu amarelo. Ai, o teu papagaio. Está linda. Olha o Snapchat da Rapariga dos Saltos. Yo! Em direto. Vou só fazer aqui uma desigualdade muito rápida. Ai, meu Deus. Este é o... Olha o gajo. E este é o outro. E este também é um que existe. E depois aqui há mais. E basem todos no Facebook. Vão todos para a SIC Radical e liguem em direto. Porque nós vamos continuar aqui até por volta das 6 e 1 quarto. Adeus. Até já. Olha nós aqui agora. Foi bem dinâmico. Foi bem dinâmico. Aconteceram um boda-coezas agora. Aconteceram. Podia era ter acontecido comigo mais não. Tipo o quê? Tipo alguém te maquilhar como deve ser? Sim. Olha, eu queria-te pedir esse favor. Se daqui a pouco tu me ajudas a dar aqui um toque na Inês. Ok, ok. Mas neste momento... Vamos melhorar. Sim. Não que esteja mal, não é? Não, não. Como é que está? Está perfeito. Diz a verdade. Estás a mentir. Não, a série estás bué-linda, a sério. Bué-linda. Estás bué-linda. Bué-linda. Miguita, xixixis, é que sou, é que sou. É o dia do debocho, não é? Hoje é o dia do debocho. Olha, vamos lutar. Amanhã é do pijama. Pois é, amanhã é do pijama. Amanhã eu venho apresentar o programa de pijama. Tu vinhas de novo amanhã? Venho de... E com essa maquiagem. Camisa de noite sexy. E com essa maquiagem. Sempre com esta. Hashtag só que não. Olha, deixa-me perguntar-te, tu consideras-te youtuber ou blog? Youtuber, assim, faças duas coisas. Mas tu continuas com as duas cenas ativas, não é? Claro, claro, mas gosto mais da plataforma do Youtube. O que é que é diferente de uma para a outra? É mais pessoal, é mais pessoal, podemos comunicar com elas, enquanto aquilo é texto decorrido, então... Mas no blog, por exemplo, facilmente conseguirias escrever todos os dias qualquer coisa? Sim, sim, quer dizer, aquilo é um bocadinho parado, confesso. Mas é que no Youtube até precisas de algum trabalho, pelo menos. Sim, muito trabalho. Vocês são bem filmados, mas deixa-me dizer. Muito trabalho, tenho um namorado que, coitadinho, ele atura-me bastante. Olha, parabéns ao teu namorado, porque eu ia perguntar-te precisamente isso, quem é que filma os teus vídeos? Isto é assim, quando não sou eu, é o meu namorado. Eu é assim, vá, Diogo, quero gravar aqui este plano aqui, tens que fazer ele. Não, Diogo, isso está mal. Está mal. Namorado, ela é chata. Por favor, não. Está ali na cima. Está ali, está ali, é um bocadinho. Olha, está muito bem filmado, meu, parabéns. Olha, mas gosto muito de ti, porque se está aqui é porque te apoia e gosta daquilo que tu fazes. É verdade, é verdade. Agora, a questão é, quanto porcento dos lucros do YouTube é que tu dás ao teu namorado por ser o teu cameraman? Epá. Zero. Zero. Ele é o meu namorado, basta, não é? Amor, carinho. Claro. Os abracinhos, não chega. É só isso? É, então. Ai, coitada, tenho muita pena de ti, meu, tenho muita pena de ti. Pena. Olha, porquê, meus queridos? Sinceramente, foi uma coisa que aconteceu em alguns vídeos e as pessoas começaram a gostar e disseram, uma vez comecei outro vídeo e estou a dizer, olá, então está tudo bem? E estou a dizer... Tens meus queridos. Tens meus queridos. Colou, pegou. E agora? Não podes fazer sem isso? Não, não dá, não dá. Os youtubers têm essa cena, tipo... É, as pessoas têm uma frase. Uma frase, uma palavra... Ah, imensa a gente tem. Aos viewers. O teu namorado já apareceu nos teus vídeos? Já, já. Já me maquilhou. Lá está. Olha, estás a ver. Já me maquilhou. E fiquei bem pior. Ficaste? Estás a ver, Inês, estás tão bem. Fiquei bem. Ficaste. Que cor é que escolheste? O amarelo, pinta-inho, papagaio. Estou a adorar as reações dele. Epá, não é nada. Epá. Que cor é que ele escolheu? É assim, o amarelo não se escolhe. Ele fez um delinhado e tudo. Um quem? Eyeliner e tudo. Ah, eu que vou fazer assim? Não vais, não há eyeliner. Ah, ali, olha. Eu ensino, eu ensino, eu ensino, sério. Obrigada, obrigada. O amarelo vai me tirar o moreno que eu estou a sair. Eu não quero tirar o moreno, vai. Eu não sei quando é que eu vou outra vez fazer a praia. Mas olha, eu estava a te perguntar isto. Se o teu namorado entrava nos teus vídeos, não só porque ele está aqui hoje e porque já falámos imensas vezes dele. Mas vamos só dizer mais uma vez. O teu namorado? O teu namorado? Para todos os que veem os vídeos e ah, ela é gira, será que tem namorado? Tem? Pumba. Mas um recente sucesso dos teus vídeos também é a tua irmã. A minha irmã? As pessoas adoram a minha irmã. Como é que isso aconteceu? Conta. Então, eu disse à minha irmã, tínhamos que gravar um vídeo e nós somos gêmeas. Somos irmãs gêmeas. Então, gravei um vídeo com ela. Acho que o primeiro vídeo que gravei com elas foi um desafio de 3 minutos. Tínhamos que nos maquilhar. Quem era o mais rápido e ficava melhor e a minha irmã ganhou. E ela não está dentro do YouTube, ela não gosta nada. Depois, pronto, as pessoas começaram a gostar. Estão-me sempre a ter... E pedem-te mais vídeos da tua irmã? A toda a hora. Ela agora foi a Londres e disse... Exato, eu vi esse vídeo. É assim, Cláudia faz vlog, as pessoas vão adorar. E ela, ai, mas eu não sei. Eu literalmente cortei partes da minha irmã. Ai, o que é que eu estou a fazer aqui na rua? A gravar? Ela tem... Mas está a ficar com o bichinho. É, está a ficar com o bichinho. Eu tenho 20 minutos dela a apontar para o chão a falar com as amigas. Ai, a tua câmera estava sempre a ficar sem bateria. Pois, não sei. Estranho. Estranho. 20 minutos a apontar para o chão. Não, mas ela está a adorar. Está... E achas que ela vai criar um canal um dia desses também? Epá, não sei. Oh, Cláudia, tens de criar porque são muito parecidas. São gêmeas. Olha lá, são iguais, são gêmeas. Não, isso sou eu, isso sou eu. Ah, pois é. Estava a confundir. Ela já vai, ela já vai a partir. De tão parecida que é. Mas as subscritoras são sempre a dizer, Cláudia, tens de criar um canal. Tens mais mulheres do que homens? Sim, tenho. Mas também tens 10? Não, também tens homens. Já fiz encontros e também vêm os homens. Ok. Olha lá, são parecidas. Qual é que és tu agora? Vá, vá, vá. Qual? Tu és a de... Tu és a da esquerda. Tu és a de Totó, Rabo Cabal. Então, como é que são? Como é que é parecidas? São muito parecidas, mas dá para ver, não é? Dá para ver. Não só assim... Porque só te vi a ti também. Portanto, agora aqui consigo identificar, acho eu. Que giras. Desafio com tinta com a minha irmã. Isto é assim, não é na boa. Eu tenho que... É tipo um mês, um mês assim, Cláudia, se faz sabor. Anda lá, o pessoal está a pedir e depois ela lá... Que desafio é este? Para ver se eu faço com o João. Para ver se eu posso ganhar. Então, isto é assim. Para ver se eu posso ganhar. Temos que beber água. Sim. E depois temos que estar, tipo, frente a frente e uma pessoa está a contar piadas, ou com... Pronto, coisas que metem piadas. E nós, pronto, quem se ri... Quem se ri primeiro perde. Vai levar com a água na cara. Mas porquê a tinta? Para tornar mais divertido e pronto. Ah, fizeram água com tinta? Sim, literalmente enchi aquilo com tinta e água. Ok. Ok. Olha, estavas a dizer que tens que andar a convencê-lo um mês, um mês antes dela gravar um vídeo contigo. Isso quer dizer que tu planeias os teus vídeos um mês antes. Tens esse tipo de planeamento? Alguns, sim. Por exemplo, se for para aí épocas tipo Páscoa, Natal, regressa às aulas... Tu adoras o Natal. Tu tens os meus vídeos do Natal. Estou aqui quando é que vem o Natal. Quando é que vem o Natal. Já estás a preparar vídeos do Natal? Ah, eu já estou. Cada vez que eu usei luzes do Natal. Pessoal, olha o Natal aqui atrás. Está quase. E estás a guardar depois para esse vídeo? Estou, estou. Ok. Já estou aqui a fazer planeamento. Tenho aqui a fazer colaborações. Pessoal, colaborações para o Natal. Já vou falar com o pessoal para... Temos que planear isto tudo para si, pois, tudo direitinho e para estar para o Natal. Muito organizado. Olha, se quiseres ajudar a maquilhar a Inês, enquanto nós conversamos mais um bocadinho, podia ser uma boa ideia. Bora. Inês. Tá bem, já não preciso. Eu vou, já sei o caminho. Obrigada, já sei. Glória, vamos continuando a conversar. Uma das cenas é o Natal, que tu gostas. Ainda bem. Mas tu fazes... É melhor eu fazer isso. Não, não, não. Eu é que maquino. Ah, ok. Tu só explicas. Se quiseres. Ah, eu te coasso. Quero é ela maquilhar-me. Queres focar deste lado? Um de cada lado. Ficas aí. Ficas a observar. Dás-me dicas. Rímel. Olha, uma das cenas que tu... Tu não vais saber por isso, já. Olha, devagarinho. Isso é perigoso. Eu ia perguntar-te. Uma das cenas que tu fazes no teu canal é também maquilhagem, dicas de moda. Sim, sim. Como é que tu escolhes o tema dos teus vídeos? Do que tens para dizer? Fico nervosa. Tá a ficar nervosa. Então, às vezes, coloco nas redes sociais. Facebook, Snapchat, Instagram. O que é que vocês querem ver hoje? Pois elas é que vão dando as ideias. Olha, espera aí. Tu estás incrível. Estás muito bem. Vou-te só fazer uma cera. Espera. Diogo, calma. É só mesmo tirar o cabelo aqui do lado errado. Não, está aqui, está aqui. Estava enviado para dentro. Estava enviado para dentro. Pronto. Estavas a dizer que... Pronto. Eu vou publicar a cifra... Não é para baixo, é para cima. É para cima. Assim para cima. Devagarinho. Força. Para elas ficarem mesmo para cima. Ai, que ninguém me mete o rima. Ela é a única pessoa que põe o rima a mim própria. Escala-te, Inês. Eu não deixo ninguém me põe o rima. A nossa convidada está a falar, Inês. Tens noção. Tens razão. Tens razão, desculpa. Vou ao Facebook e vou colocar lá para falar o que é que vocês querem ver para o próximo vídeo. E elas vão me dando as ideias. E também vou vendo online coisas novas e para também tentar fazer coisas originais. Eu estive a ver e tu tens... Já não está ativo há algum tempo e disse... Não precisamos de falar se não quiseres sobre isto. Mas tiveste durante algum tempo um canal em inglês porque tu... Ah, não, não. Eu não me importo falar. Porque tu és... És inglesa ou és portuguesa? Não, sou inglesa. Nasceste mesmo lá? Sim, nasci lá e quando fiz os 12 anos viemos para cá. E quando ires para cá... Inglaterra onde? Onde é que eu vivi lá? 20 minutos do centro. Eu podia dizer, sei o outro. Why are you king? Não? Oh my god, I love you for your accent. You sound so nice. I'm not from America. I could be worth it. Ah, you say not. We don't say water, we say water. Oh my god, adoro. I know, o que é que é isso? Não. Inés, um batonzinho, um batonzinho, tem que ser, não é? Mas deixaste de fazer vídeos em inglês porquê? Tenho faculdade, tenho namorado, tenho família, tenho amigos, não dá. Não dá para alimentar tudo ao mesmo tempo? Não, não dá, tudo ao mesmo tempo. Inés, tens de concentrar agora. Respira, respira fundo. Eu nunca fiz isto. Tens dicas para mim? Eu abro ou faz jogo? É assim, a pior coisa que eu faço a me maquilhar é baton, por isso. Tu? Safa-te. Boa sorte. Então vá, Inés, não sei, faz o que tu quiseres. É isso, do gringo, mais lento. Sabes que tens um... Um quê? Nada. Não, não sei, não sei. Não sei. Não sei. Está ficando tudo errado. Não está nada. Ai, oh João! Tentres a mim! Ai, oh João! Tu estás a fazer de propósito. Tu não parares quieta, Inés. Tentres a mim! Se tu estivés quieta, eu não mexo. Eu não faço nada. Olha lá. Estás a ver agora tão quietinho? Ainda está tão bom. Eu vou-lhe no vento. Tens que assim qualquer coisa nos dentes, não sei. É só um toquezinho. Ai, Inés, não te mexas. Estás a mexer bem, Inés. Tens que pintar a boca até ao fim. Ai, coitadinha. Olha, vês? Agora sim, estragaste tudo. Apá, eu podia ter feito isto assim e não fiz, Inés. Eu escolhi não fazer porque eu gosto de ti, Inés. Estás tão... Diz lá, diz lá que não está bem. Diz-me, diz a verdade. Avalia tu que percebes isto. Está, está, está. Está um palhaço. Está ótimo, está ótimo. O que é que falta mais? O que é que eu posso mais fazer aqui? O que é que mais? Não, acho que está bom. Nem um toquezinho mais. Olha só para o blush. Tens delinhado. Delinhado, delinhado. Tens eyeliner. Não, isto é verde. É melhor não. Não, é melhor. Fica bem com o amarelo. Fica bem com o amarelo. É mesmo para acabar. O que é que se faz? Como é que se faz isto? Ok, olha. Para ser mais fácil, vais assim, puxar a pele dela. Mesmo pintinho. Ok, mas por cima do olho. Não, Inés. Não, Inés. Começa aqui no meio. E vem para fora. E vem para fora. Vá. Devagarinho, pronto. Depois vai até aqui. Não era preciso ir até aí, não é? Mas pronto. Ok, ok, ok. Inés, vai. Ai, João. Estás tão bonita, Inés, olha. Estás-te a esticar tanto. Amarelo, verde, vermelho. Estás-te a esticar tanto, 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 tanto. Se fosse ao contrário, estavas a borrar. Escala-te. Era a perna toda, era a virilha e era o que eu não posso dizer mais do que eu te tirava. Vá, Inés, só porque eu sou um fofinho, vou-te dar um Kleenex para tu limpares um bocadinho os lábios. Mas estás muito bem. Um bocadinho, um bocadinho. Está no gente, não está? Olha, só para tu não dizeres, só para tu não dizeres, e tu aguenta aí dois segundinhos, só para tu não dizeres, é porque é também para ti, e para tu não dizeres que só tu é que fazes figuras tristes hoje, mas eu estive a pensar, e eu também quero lançar um canal do YouTube, não sei muito bem ainda o que é que vou fazer, sobre que tema, mas já tenho uma ideia para o título. Deem-me só dois segundinhos, é mesmo muito rápido, está bem? Ok, então deixa alguém que me ponha aqui a câmara. Pode ser a câmara aqui, espera aí. Isto está tudo de sinistro, pronto. Ainda tenho no dente? Está? Ai que horror, a sério? Posso, posso. O que é que estás a fazer, João? Podem sempre pôr uma musiquinha, só uma musiquinha, só para me sentir mais confortável. Queres-te tirar isto daqui? Se quiserem senta-te, podes sentar. Vamos sentar. Estamos aqui assim. Portanto é sim, eu quero lançar um canal, ainda não sei bem o que, estava a pensar se calhar uma cena mais tipo moda, e o nome vai ser este. Desvila! O rapaz dos saltos. Desvila, João! É, dá tudo, João! Será Sampaio, Vitória em Secrets. Uh! Que ativar, ativar! Uau! 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 Manda um beijo, manda um beijo! Um beijinho! Antes desvirás! Já sei, espera lá, eu vou começar de novo. Isto é assim. Ok. Elas vão, isto é, elas vão, alguém empurra com as asinhas do anjo, não é? Vão todas malucas. Pois vai e faz assim uma cena. O que é que eu tinha para dizer? Esqueci. Vão-me embora. Isto. Não é? Às vezes, sim. É um bocado isto. Olha, muito obrigado por teres vindo até aqui. Obrigado. Obrigado por teres criado a tua bonita hashtag. Não des as costas, nunca se dá costas à cama. Veste? É assim. Se rodares, eu rodo. Se rodares, eu rodo contigo. Dupla de apresentadores numa figura. Recebemos a nossa convidada. Desculpa, desculpa a esta maneira de nos receber. Não, não. Muito obrigado por teres vindo até aqui. Muito parabéns pelo teu trabalho. Deixem-me só dizer a toda a gente, enquanto tenho isto na testa, que eu só agora é que reparei, para seguirem a Rapariga dos Saltos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, no Orkut, no i5, no... Há mais? Há mais? Há mais? Não, não, é tudo. Muito obrigado e muitos parabéns. Obrigado. Fica bem, nada. Tchau, tchau. Rapaz dos Saltos. Rapaz dos Saltos. Rapaz dos Saltos.